Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Nos deixemos tocar e transformar pela Palavra de Deus e nos esforcemos para trilhar o caminho de conversão que o Senhor nos apresenta através da Sua Palavra. É trilhando a cada dia o caminho da conversão que nós poderemos chegar à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 17 de dezembro de 2023. É domingo, dia do Senhor, dia em que nós temos um encontro com Jesus vivo na Eucaristia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, façamos da participação na Missa Dominical um verdadeiro momento de encontro com Jesus, nosso Salvador. Nos deixemos, por Ele, tocar e transformar. Jesus, nosso Senhor, está vivo na Eucaristia e nos espera. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento. E assim nós vamos avançando neste tempo em que nós somos convidados pela Igreja a uma sincera preparação para a celebração do Natal. Nós que iremos celebrar o nascimento do nosso Salvador, devemos bem nos preparar para acolhê-lo em nossos corações e em nossa vida. Hoje nós iremos acender a terceira vela da coroa do Advento. E assim nós vamos perceber que a nossa caminhada nesse tempo do Advento já vai adiantada. Possamos avaliar a nossa caminhada de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o Evangelho próprio deste domingo, que é o terceiro do tempo do Advento. Evangelho que é segundo São João, capítulo 1º, versículos 6 a 8 e 19 a 28. São João, capítulo 1º, versículos 6 a 8 e 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Chegamos ao terceiro domingo do tempo do Advento. Domingo que na liturgia é chamado Domingo da Alegria, Gaudete em latim. E assim nós somos chamados a intensificar a nossa preparação para bem celebrarmos as alegrias do Natal. O Natal é a festa da luz, porque celebra o nascimento daquele que veio ao mundo como luz. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, vai se apresentar como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E interessante é que nesse terceiro domingo do tempo do Advento, o Domingo da Alegria, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, em que São João Batista se apresenta como alguém que veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, esse tempo do Advento, que é uma preparação para a celebração do Natal, quer nos fazer esse convite, que nos deixemos iluminar por Jesus, nosso Salvador. No início do Evangelho de São Mateus, nós vamos ouvir que quando Jesus iniciou a sua vida pública, o seu ministério de pregação, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, São João Batista nos aponta Jesus como a luz do mundo, como aquele que nos liberta de todas as trevas. E como nós bem sabemos, o tempo do Natal é esse tempo marcado pela luz exterior. Nós iluminamos as nossas casas, as praças estão iluminadas, encontramos tantos estabelecimentos iluminados. Essa luz exterior quer chamar a nossa atenção para que nós acolhamos a luz interior que Jesus veio trazer para nos libertar das trevas deste mundo. E meu querido irmão, minha querida irmã, devemos nos questionar. Nós que iluminamos uma árvore de Natal, nós que iluminamos as nossas casas, estamos deixando Jesus iluminar o nosso interior e as nossas vidas? Ou nós ainda estamos presos às trevas deste mundo, às trevas do pecado? Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, acolhendo o testemunho de São João Batista que veio para mostrar Jesus como a luz do mundo, nós devemos nos esforçar para nos deixarmos iluminar por essa luz, luz que nos conduz à salvação. E assim como São João Batista, nós também devemos testemunhar a luz de Cristo, luz que liberta todos os homens das trevas do pecado. Nesse terceiro domingo do tempo do advento, nós podemos rezar aquela oração que foi feita por São Francisco de Assis no século XIII, onde houver trevas que eu leve à luz. Meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos, iluminados por Cristo, partilhar a sua luz com tantos que precisam dessa luz para vencerem as trevas deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Obrigado.